E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece eu sou o Fernando do Brasil e este é o RetroGames BR 3.0. Vídeo de hoje, damos sequência na nossa série sobre Sonic 2, The Hedgehog do Mega Drive. Agora estamos na fase, a sétima fase, do Oceano de Óleo. Quem puder já deixar o likezinho e se inscrever no canal, eu agradeço. Pode dar uma reparada que essa fase remete ao Oriente, pela TV Sonora, pelo design. Relembrando o petróleo, que é a grande fonte de riqueza dos países do Oriente Médio. Muito bonita a fase, na verdade, sim. Ela tem toda uma temática industrial, o petróleo e tudo mais, é bem bacaninha. Quem puder deixar o like, eu já agradeço. E aí, vamos subir aqui, beleza? Vamos juntar bastante moedinhas, bastante anéis, na verdade. Para ver se a gente consegue mais uma vida. Estamos com 11 vidas por enquanto, ainda não perdemos vida, se eu não me engano. Mas sempre dá tempo de perder, né? Então é bom garantir. Vamos matar esse polvinho aqui, Lula Molusco vaza. E vamos subir na tampinha. Show, vamos pelo caminho. Quanto mais alto, mais seguro, geralmente, nos jogos do Sonic. Hum, é mesmo! Então, ó, o ventiladorzinho. Volta e meia ele funciona, volta e meia ele desliga. A gente tem que estar ligado também na tampa. Essa tampinha do fogãozinho, ela sobe e desce. Ah, esses cavalos marinhos, eles atiram muito rápido. Então tem que cuidar. Ah, esse aqui sempre tem o caminho por baixo. Às vezes o caminho por baixo ele facilita. Às vezes não. Vamos ver. Eu não me lembro direito, pessoal. Faz muito tempo que eu não jogo. Essas faseszinhas aqui. Então eu vou tentar relembrar. Para ver onde é que é os melhores acessos. Eu tenho só que tomar cuidado. É com o cavalo marinho. Esses cavalos marinhos, eles disparam muito rápido. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, por vindo. Tá meio tirando, né? Tentando para enxergar aqui. Será que tem algo aqui embaixo? Olha aí. Beleza, mais uma vida. Vamos escorregando. Ah, dá para subir. Ah, droga, não dá mais. Tem que cuidar se não eu morro afogado. Beleza, vamos pegar mais umas 10 moedinhas aqui na caixa. Essa fase aqui, pessoal. É aquela fase que apesar de ser o Sonic, não dá para ir correndo. Toda hora tem espinho. Toda hora tem algum lugar para te cair. Esses foguinhos dão dano também. Então assim, tem que cuidar todo pulinho que der. Essa é literalmente a fase que não é indicada para o Sonic sair correndo. Que merda, hein? Apesar de ser o Sonic ser o cara da velocidade, o cavalo marinho sem vergonha, o tiro no mesmo era tudo. Ainda tem mais um. Foi para o saco. Tá, desviei. Ah, fala sério, cavalo é marinho. Ah, que susto. Ah, agora vou sendo jogado. O problema é que não tem nenhuma moeda. Ah, é uma vida. Volta uma vida. Tá. Tá, onde é que eu estou já, meu Deus? Tá, e aí moedas. Já me dá um alento. Vamos lá. Agora tem que descer. Então tá, vamos descer. Vamos aonde dá para ir, né? É claro. Aqui parece que eu estou no caminho ao contrário, mas... Ah, caramba. Ah, Lula Mosco. Beleza. Eu acho que era. Vamos ver. Eu não me lembrava que tinha esse joguinho do... Puf, puf, puf. Ficar se jogando de lado para o outro. Ai, caramba. Quase. Ah, porque eu me jogava no óleo, né? Beleza. Quase. Ai, caramba. Toda hora parece que estou sendo jogado para algum lugar. Beleza. Estou. Beleza. Primeira fase foi. Agora vamos para a segunda fase aqui do... Oceano de óleo. Pessoal, já deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal, é muito importante dar aquela força. Ajuda bastante o likezinho de vocês. Se você não está curtindo, pode dar dislike. Não faz mal. Vamos para a segunda fase. Segunda parte da fase do oceano de óleo. Lembrando que essa é a fase do boss. Cadê, cavalo marinho? Legal, né? Apesar da temática de petróleo e coisa, os robôs são marinhos, né? Um polvo e um cavalo marinho. Não reparei se tem mais algum outro bicho, mas é o... Ah, caramba. Será que esse aqui me leva para algum lugar? Opa, beleza. Beleza. Ou não, beleza, né? Não sei se eu estou no caminho certo. Tá, aqui. Ah, caramba. Achei que tinha que esperar alguma coisa me trazer. Não, tem que desviar desse trem aqui. Tá, isso aqui, se eu não me engano... Isso, eu empurro. Ah, não, caramba. Tá, aqui é desvio. Tec, tec. Ah, não, cavalo marinho. Vá, o daê, rapaz. Me pegou a surpresa de novo. Vamos para cima. Tá, show. Cadê? Vamos derrapar. Ihuuu. Ah, fala sério, cara. Esses caras ficam assurdidos aqui só no espreito me esperando. O polvo, pelo menos, é mais bonzinho. Ele chega, dá para matar ele tranquilo. Vamos voar. Vamos lá. Disparando o Sonic. Cai em cima do polvo. Olé, achei que eu ia subir. Beleza, pegando as moeditas. Ah, fala sério. Ah, não peguei nem uma moeda. Ah, duas peguei. Tá, desce. Vai. Vamos lá. Tá, acho que só dá para ir para baixo. Tá, vamos para baixo. Vamos descer mais. Aí. Tá. Checkpoint. Cai, né, cavalo marinho. Olha, estou para dizer que provavelmente o cavalo marinho vai me dar mais trabalho do que o próprio chefão. Vamos dar aquela desviada básica do polvo e tô... Ah, caramba, errei. Ah, ainda bem que no óleo dá para dar aquele pulinho que é grosso e o Sonic não suja os pés. Ah, fala sério. Ah, obrigado, Tails. Vamos lá. Garante o mínimo de anéis para a gente poder pelo menos enfrentar o chefão. Ah, beleza. Tem 10. Esperar em a tampinha de novo que eu não sei onde eu vou parar. Ah, aí. Sobe. Ah, caramba. Sacanagem. Ah, de novo? Tem que ser bem na hora. Vamos lá. Ah, sem vergonha. Pega. Ah, não tem mais vergonha. Ah, minha estabilidade. Vem embora. Vem embora. Chegou o cavalo marinho de saponidá. Tá, vamos lá. Vou pegar as argolinhas primeiro. Deixa eu... Ah, vai descer de novo? Será que dá para ir lá para cima? Vamos ver. Ah, azar. Vamos por baixo. Já acabou minha descibilidade. Vamos subir. Só não quero aquele cavalo marinho sem vergonha. Oi! Pum. Pum, foi. Ah, tinha uma caixinha de alguma coisa. Como é que não seja uma vida. Três minutos e vinte já. Deve estar quase chegando na hora do chefão. Big Boss. Olha que caramba. Descer de novo? Vamos descer de novo. Olha que caramba. Ah, aqui é o escudinho. Show de bola. Já facilita o serviço. Vamos lá que o escudinho permite... Ah, peraí. Vamos dar um checkpoint aqui. Vai que eu morro. Mas ele permite eu tomar um dano sem perder minhas argolinhas. Tá, cheguei em algum lugar. Terra plana. Deve ser... Deve ser... Ai, caramba. Tá, cheguei no Boss. Acredito eu. Tá, dois. Dois ataques. Ai, caramba. Dei seis golpes. Tá, eu realmente eu não lembro. Olha, olha. Olha a funçãozinha dessa cobrinha. Ai, caramba. Ai, que malandro. Jogou fogo no... Ah, coitado do Tegamado. Um, um. É, o certo era pegar fogo em todo o Mario, né? Porque o Mario é de óleo. Mas a nossa sétima fase do Sonic 2 da Red George também tá concluída. Pessoal, muito obrigado pra quem acompanha até aqui. Quem puder deixar o likezinho eu agradeço. Tá sendo muito bacana, muito nostálgico relembrar todas essas fases. Pude recomeçar desde o início, mas agora já estamos na sétima fase, seguindo a série. Em breve a gente zera o jogo, tranquilo, 12 vidas. Quem curtiu, deixa o like. Quem não curtiu, pode dar o dislike. Mas manda o porquê. Manda porque não gostou pra eu tentar melhorar. Certo? É claro. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Se inscreva no canal e... Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho